Música Como acontece todos os anos, o campeonato mundial Under Armour reuniu centenas de meninas e meninos de até 18 anos na Flórida para uma das competições mais importantes do calendário juvenil e júnior internacional. Delegações de todo o mundo invadiram os percursos Oak Trail e Palme da Disney e os campos Watson e Nichols do Reunion para uma das semanas mais importantes desses jovens talentos. Música Só do Brasil foram 34 jogadores inscritos, um recorde que mostra a força das categorias de base do país. Bela Simões, de 8 anos, que mora nos Estados Unidos, foi uma atração à parte. Afinal, ela entrou no torneio como a melhor jogadora de sua faixa etária em todo o mundo e não decepcionou. Oi, eu sou Bela Simões, eu sou de Brasília, Brasil e eu tenho 8 anos. Bela jogou duas rodadas de 33 tacadas para somar 6 abaixo do par e ser campeã por 7 de vantagem nesta categoria que joga 9 buracos por dia. Um título que consagra a menina de Brasília como uma das maiores revelações do golfe brasileiro. Outra atração do Brasil foi Lorenzo Almeida, o Lolo, também de 8 anos, que foi vice-campeão de sua categoria. Lorenzo jogou voltas de 32 e 35 tacadas para somar 5 abaixo e terminar 2 atrás do campeão, o chileno Simón Busto. O Brasil teve ainda 3 golfeistas terminando entre os 10 primeiros de suas categorias, a começar pelo gaúcho Bento Assis, da 12 a 14 anos. Bento, que foi o primeiro tetracampeão mundial do US Kids, desta vez chegou em sétimo. Ele jogou voltas de 73 e 71 tacadas para terminar no par do campo, empatado com o paulista Guilherme Yoshikawa de Bastos, que jogou 70 e 74, para também terminar em sétimo no par do campo. Destaque ainda para a gaúcha Maria Antônia Gavião, nona colocada entre as de 12 a 14 anos.